Convido a eminente senadora Vanessa Graziotinha a fazer uso da palavra. Senhora Presidenta Dilma Rousseff, Presidente Lewandowski e Renan Calheiros, eu quero antes de iniciar cumprimentar aqui o ex-presidente Lula, que aqui está assistindo a nossa sessão ao lado de vários ex-ministros, lideranças populares, lideranças sindicais, artistas, intelectuais. São todos muito bem-vindos a esse momento triste, infelizmente, mas histórico para o nosso país. Quero cumprimentar da mesma forma e dizer aqui que aqui falo, não apenas em meu nome, mas em nome do meu partido, aqui está a nossa Presidenta Nacional, deputada Federal, Luciana Santos e tantas outras lideranças, Renato Rabelo, Aldo Rebelo. E dizer, senhora Presidente, em primeiro lugar, que a senhora quando foi eleita a primeira mulher presidente do país, a senhora deixou todas nós, mulheres brasileiras e do mundo todo, muito orgulhosas. Foi motivo de muito orgulho, senhora Presidente. Mas motivo de orgulho para todos nós e todas nós também foi a sua administração. Foi todos os seus governos. A senhora continuou, manteve a trajetória de avanço social e econômico, iniciado no ano de 2003, com a vitória e a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso resgatou o orgulho do nosso povo. E apesar desse momento tão grave em que nós vivemos, senhora Presidenta, a senhora também nos dá orgulho quando se senta nessa cadeira e responde e fala de forma altiva, de forma corajosa. Porque assim só falam aqueles que não têm culpa. Nós não a vemos, apesar de formalmente terem lhe trazido aqui como ré, nós não a vemos como ré. Tenho certeza absoluta que em breve a unanimidade da população brasileira assim verá, lhe verá como uma vítima. E como tantos disseram aqui, não é a senhora a única vítima. Aliás, nem é a principal, Presidenta Dilma. A senhora talvez seja a representante principal. Porque a maior vítima é a nação brasileira, é o povo brasileiro. O que eles estão fazendo não é um embate jurídico, político, como determina a Constituição Federal? A Constituição Federal prevê, sim, prevê o impeachment e prevê seus aspectos e análises políticas, mas não pode jamais andar dissociado. O jurídico do político. Os dois elementos têm que estar impostos e, nesse caso, só há um elemento posto. E qual é esse único elemento posto? O elemento político, porque o jurídico não há, não há. O Presidente da República não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Presidenta Dilma, Presidente Lula, não fez nada diferente do que V. Exª fez durante seu mandato, do que Fernando Henrique fez durante o mandato dele, seja nos decretos, seja no Plano Safra. E aí eles vêm aqui e mostram mapas. Então vamos mostrar mapas. Está aqui o Plano Safra, está aqui o passivo da União junto ao Banco do Brasil, vem desde 2000 e o Ministério Público disse isso. Ou há de se condenar todos desde 2000 ou ninguém. E mais uma questão, mais uma questão, não é operação de crédito. Não era com Lula, não era com Fernando Henrique. Aí o relator roda, roda, roda e criou um prazo para poder justificar que empréstimo tem que ter prazo e aqui não tem, criou o tal do prazo anastasiano. Nos decretos a mesma coisa. Nos decretos a mesma coisa. Eu pedi para imprimir bem grande, escola de Zé Eduardo Cardoso, imprimir bem grande. O que diz o artigo 4º? A senhora é acusada de não cumprir a lei, dizendo que não tinha autorização do Congresso para abrir decreto tinha. Está aqui, ó. Artigo 4º. É autorizada a abertura de crédito, contanto que sejam compatíveis com a obtenção da meta do resultado primário para o exercício de 2015. Que meta é essa? É para o exercício de 2015. Aí inventam outra figura jurídica inexistente na nossa legislação. As metas bimestrais, quadrimestrais, as metas que a lei nunca falou. Mas, senhora presidenta, esse aqui é o embate político de quem perdeu nas eleições. Isso aqui é uma página, uma página de papel timbrado do PSDB que está formalmente dentro do processo. Por quê? Porque o PSDB pagou 45 mil reais por essa denúncia. 45 mil reais por essa denúncia. Que depois, que depois, no tribunal de contas... Silêncio, por gentileza. Silêncio, silêncio, por gentileza. Senadora Graziotinho, por gentileza, eu peço a Vossa Excelência que faça uma questão objetiva, senhora presidenta, para que nós nos mantenhamos dentro do curso que traçamos de comum acordo. Senador, está superado. Senadora Vanessa, com a palavra, descontado o tempo da nossa intervenção. Por favor, cada um teve o tempo de falar livremente. Estamos no Parlamento da República. Senhor presidente, aqui nós vimos várias vezes, repetidas vezes, que a presidente cometeu estelionato eleitoral, que a presidente está sendo julgada por conta dos problemas da Petrobras. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Agora, quando eu aqui venho e digo a verdade, aí aqueles que querem a saída da presidente Dilma, que ficam nervosos quando nós falamos em golpe, se levantam. Não falei nenhuma mentira. Foi este partido aqui, PSDB, que pagou por esse processo e infelizmente teve a ajuda de alguns membros do Tribunal de Contas da União. Mas, presidenta Dilma, eu pergunto à Vossa Excelência, quais, presidenta, os ganhos para o Brasil, caso este Senado decida pela sua volta? E que falasse para todos nós, a senhora divulgou uma carta que falasse de dois pontos da carta, do pacto e do plebiscito, presidente? As perguntas, é a pergunta que deixo. Obrigado, senadora Vanessa, pelas suas indagações. Devolvo a palavra ao eminente presidente da República. Senadora Vanessa, muito obrigada pela sua intervenção. Então, eu não vou me estender sobre a parte das questões relativas ao crédito suplementares, nem dos subsídios do Plano Safra, porque a senhora foi absolutamente sintética e eu não podia falar melhor que a senhora. quanto à questão relativa, quais as consequências, em especial aquelas relativas ao plebiscito e à eleição direta e a um pacto nacional que eu propus na minha mensagem, eu quero dizer à senhora, senadora, que eu acredito sinceramente que, em havendo uma decisão que autorize o impeachment sem crime de responsabilidade, nós não só estaremos diante de um golpe, mas, sobretudo, senadora, diante de uma verdadeira eleição indireta, portanto, um retrocesso às práticas que nós superamos depois da resistência democrática e do fim da ditadura militar. Então, senadora, por que é que eu defendo que, hoje, um pacto não seja por cima, não seja possível por cima, mas tenha de ser um pacto tecido com a população brasileira? Que ela seja chamada a se posicionar tanto no que se refere a eleições diretas, como também no que se refere a reformas políticas. Por que, senadora? Eu considero absolutamente difícil para todos os presidentes, não só para mim, mas todos os presidentes que virão no futuro, a governabilidade, quando esse país possui 35 partidos. Eu não sei se a estatística está atualizada, se já é mais de 35 partidos, mas esse fato, junto com a fragmentação partidária, junto com todas as questões relativas à fidelidade partidária e à dificuldade que o povo brasileiro tem de reconhecer a sua representatividade política hoje, isso me leva a considerar a importância da reforma política. Quero crer, senadora, que essa seria uma das respostas que eu poderia dar à senhora. Quanto às demais que eu poderia adiantar, eu vou pedir à senhora para passar uma vez que eu estou sendo um pouco repetitiva. E eu gostaria, então, de economizar o tempo dos senhores. Não que eu não me disponha a responder aquilo que os senhores quiserem. Mas considerando essa observação que eu recebi. Muito obrigada, senadora. Senhora Presidenta, agradeço a consideração com a Igreja Plenária, a concisão e a objetividade da...